A operação saturação é realizada na cidade de Paulistana. De acordo com o Tenente Coronel Félix, comandante do 20º BPM, a missão da operação é garantir a segurança e tranquilidade da população de modo geral, a incolumidade física, patrimônio público, privado e a preservação da ordem pública. Ainda de acordo com o Tenente Coronel, a operação tem como objetivo prevenir e reprimir eventuais práticas criminais e a tolerância é zero para aqueles que cometerem infrações de trânsito, enfatizou o Tenente Coronel Félix.